Bom, mostramos a primeira lá na quarta-feira, quinta-feira ontem a segunda, hoje sexta tem a terceira. A terceira reportagem da nossa série As Cataratas, como você nunca viu. A nossa equipe da fronteira vai mostrar agora a história e também curiosidades do prédio e da primeira usina hidrelétrica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Você conhece as Cataratas, conhece Itaipu, mas lá atrás, como é que o povo utilizava dessa riqueza natural toda para gerar energia, hein? Ó, documentos raríssimos, originais. A gente teve o privilégio, o acesso a isso aqui, para compartilhar com vocês nessa semana de estreia. Quando a gente chega no Parque Nacional do Iguaçu, ao lado esquerdo, vemos uma casa e logo na sequência a outra. Há poucas informações a respeito desses imóveis, mas neles moram atualmente funcionários ligados ao parque. Quase um quilômetro à frente, também do lado esquerdo, o primeiro prédio histórico. Antiga escola-parque, construída no início da década de 60. Hoje, ele funciona como um laboratório de pesquisa e guarda documentos de quando o parque foi criado. Em 2000, com o programa de revitalização do parque, aqui se torna a escola-parque e o edifício, a edificação, é entregue ao Ibama, que faz aqui um lugar de educação ambiental. A sede administrativa do Parque Nacional do Iguaçu não pode ser vista pelos turistas que entram na reserva. O prédio fica praticamente no meio da mata. O acesso é feito por uma estrada de pedras, muitas retiradas das margens do Rio Iguaçu. Ele foi construído no começo de 1940. Na época, para chegar até aqui ao parque, os visitantes usavam uma estrada de terra, da cidade até a entrada da reserva. Mas, em dias de chuva, essa estrada era praticamente intransitável. Por isso, muitos visitantes usavam o Rio Iguaçu como acesso. E essa era a primeira passagem, uma escadaria que leva à sede administrativa. A escadaria se conecta com as margens do Rio Iguaçu, bem perto da Foz do Rio São João. Outro rio responsável pelo desenvolvimento da cidade. Era da força dessas águas que saía a energia para abastecer os prédios do parque e até Foz do Iguaçu. Devido ao local muito inacessível do parque, era necessário gerar eletricidade para o conjunto de prédios do parque. Então, foi gerada uma rede de canais com aproximadamente um quilômetro de extensão, as barragens e aqui onde nós estamos, na Casa da Força. Em determinado momento, essa usina também ajudou o abastecimento da cidade de Foz do Iguaçu. Então, por isso, a importância de ter essa usina e a importância dela para a memória brasileira e para a memória de toda a região trinacional. A usina de São João chegou a produzir 330 kW de energia por dia, o suficiente para abastecer o consumo médio de 2 mil residências. Na década de 80, depois de ser inundada, a geração acabou. Hoje, o que resta é um prédio abandonado, castigado pelo tempo. Mas a história vive aqui e não pode ser esquecida. Trata-se de um lugar extraordinário e, portanto, o que nós chamamos tecnicamente de patrimônio misto. Quando você casa os valores naturais com os culturais chegando a um lugar tão extraordinário como esse. O hotel que fica bem perto das cataratas ajuda a contar a história da exploração do parque. Ele foi construído em formato de T. Seria uma referência ao 14 bis, uma homenagem a Santos Dumont. A afirmação é mais boato do que evidência, mas é o que se conta por aqui. O que vale mesmo é que todos esses prédios obedecem uma única característica arquitetônica, projetada pelo mineiro Ângelo Murgel. Segundo o próprio Ângelo, ele sofreu muita influência das reduções jesuíticas, pois aqui estamos muito próximos do território das missões. E, para ele, era importante que a arquitetura não ferisse a ambiência do parque e sim tivesse uma harmonização junto com essa ambiência. E é importante falar também o quanto que esse lugar representa para o patrimônio cultural, não apenas do município, não apenas para o estado do Paraná, mas para toda a memória brasileira. Então, esse conjunto arquitetônico do parque, que envolve também o antigo aeroporto do parque, que está fora do parque, constitui um dos resquícios mais valiosos e importantes que a gente tem na região de contribuição para o patrimônio cultural de todo o povo brasileiro. Rapaz, que presente! Obrigado, equipe da RIC em Foz! Olha, sensacional, imagens que eu tenho certeza que você não vê com tanta frequência aí do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui comigo, 16 faltando para as duas. Olha essa dica também. Se liga nessa dica, moradores de Foz do Iguaçu podem entrar de graça no Parque das Aves hoje e amanhã. Por quê? Comemoração ao aniversário do local. Para garantir o ingresso de graça, o morador precisa apresentar um comprovante de endereço, aí no próprio nome, como conta de luz, água, telefone ou mesmo título de eleitor junto com o RG. Aproveita, você quer ir de Foz, pode curtir isso tudo lá no Parque das Aves de graça, sem pagar nada para entrar.